Para o voo 3293, com destino a Porto Alegre, conexões. De acordo com normas brasileiras, informamos que não é permitido fumar a bordo, inclusive nos toaletes. Solicitamos a sua atenção para os procedimentos de segurança que serão exibidos neste momento. Se necessário, o cliente sentado junto, as saídas de emergência serão orientadas por nossas comissárias quanto ao seu manuseio. Meu nome é Elisângela Alberti, chefe de cabine deste voo, e com a equipe de comissárias estou à disposição para atendê-los no Jeitutã, uma companhia membro da Star Alliance. Senhoras e senhores, eu sou o Capitão Luciano Pressler, e com a equipe de comissão.